Pessoal, uma vida sem estresse é uma vida sem produção. Outro dia perguntei para um primo meu pequeno, o que você quer ser quando crescer? Ele parou, ele só achou que ele ia falar médico, ele falou aposentado. Esse não quer nenhum estresse na vida, mal sabendo o que isso é. Mas o que eu quero dizer, pessoal, que se não fosse o estresse, a gente não performava. Mas para uma mesma condição do trabalho, para uma mesma demanda, para um mesmo projeto, tem gente que ainda tem muito a entregar, mas tem gente que já está apresentando sintomas. É desse lado vermelho da curva que mora o perigo. É o lado vermelho da curva que te dá seu sono e faz você ter apagado. A melhor maneira que eu tenho de explicar isso gráfico é com essa foto. Lembra na escola? A gente brincava de cabo de guerra. Esse menino acabou de descobrir que o prêmio do cabo de guerra é um x-booker. E isso gera estresse nele. O estresse no cérebro significa o seguinte, o córtex pré-frontal, essa região em cima do olho esquerdo, ele começa a aumentar a atividade, ele começa a trabalhar mais, gastar mais açúcar. E essa área é a área que tem novas ideias. Ele, por estar ansioso, tem uma nova ideia. Ele tira a meia que estava no pé dele, calça na mão e puxa o cabo com mais força e ganha pra ele. Ele não tem novas ideias. 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 Ele não tem novas ideias.